Toma, 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 toma! Eae, gdklicks! Eu te pego de frente, DJ leve, de pego de lado Toma-se, 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 toma-se O pleki DJ que te pega diferente Novinha fica de quatro quando vê as perna treme O moleque é brabo, te pega sem lê O moleque é brabo, te pega sem lê Troca-focada, você tá com dona, fica carinho O moleque é brabo, te pega sem lê O moleque é brabo, te pega sem lê Toma-se, 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 toma-se 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 Eu te pego de frente De degrabo, eu te pego de lado Toma-se, toma-se, toma-se Toma-se, toma-se, toma-se O pleki DJ que te pega diferente Novinha fica de quatro quando vê as perna treme O moleque é brabo, te pega sem lê O moleque é brabo, te pega sem lê Toma-se, 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 toma-se 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 Toma-se, toma-se